as flor que que é essa daí que é suculento, tudo suculento, tudo suculento, onde você pegou essa? eu ganhei e muda, olha os vasinhos aqui de suculento também, olha tá bonito mesmo esse aqui é novo mãe, esse de cima que que é? é, esse é um pé de feijão, mas por que que você vai botar um pé de feijão ali? nasceu ali, nasceu? olha esse bonitinho mãe, parece cabelinho, é suculento peraí tem que mostrar bem mãe, as flor aqui ó, nossa que suculento também, peraí mãe tem que esperar eu vou mostrar, fala agora, suculento, deixa eu ver, faz quanto sorte tem essa daqui? não faz muito tempo não, esse daqui é tudo suculento mãe? é, tudo suculento, deixa eu mostrar aqui, isso aqui é a flor dela? essa aqui é uma flor que vai nascer? aonde? aqui? essa não é? que que é isso? essa é? ah é casca de uva eu pensei que ela é uma flor, isso é tudo suculento? é tudo suculento dá onde você tirou essa ideia de colocar a garrafa? ah é que daí de pendura ela avisa bem, essa aqui é sanambaia essa é uma baia diferente? é, essa aqui é orelha, orelha do que? orelha de cabrito orelha de cabrito? o que chama? mal cabrito tem orelha desse jeito? é o nome dela que orelha de cabrito tem é uma orelha do cabrito que tem, é um pé de mamão junto deixa eu ver, mas essa vai ter que tirar daí né? a hora que der o mamão essa aqui é a orquídea, aqui é a samambaia, ali é a samambaia o que está junto com a samambaia ali? é suculento, aqui é moranguinho tá bonito morango, olha cheio de florzinha mãe, cadê? olha o moranguinho, 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 morango preto aqui ó isso é da cabela moranguinho aquela de trás você não mostrou? mostrou? é, é sanambaia então vai ter que mostrar? sanambaia, sanambaia, sanambaia é a florzinha? essa aqui é a florzinha dela? não, sanambaia não, essa é a florzinha da árvore que caiu é a árvore? é essa aqui? é a árvore que é da Fred esse daqui, por que tem esse aqui? esse é meu lindo passarinho, para os canários botar vem? vem, aqui é a rosa do deserto a florzinha vai bonitinha rosa do deserto, uma florzinha agora não é para ela estar com florzinha esse aqui é orquídea esse aqui é orquídea esse aqui é suculento, esse aqui é orquídea esse aqui é suculento também olha que suculento bonito esse aqui você pegou onde? eu ganhei da Neia e aquela é trevinha ali mãe? esse aqui não é trevo, é que deu trevo mas não é trevo não sei o nome também e aquela outra lá? esse aqui, esse aqui é tipo de espada de São João mas só que é da miúda esse aqui é onze horas onze horas que chama? por que sabe esse nome? é, o nome dela que é onze horas ela abre as flores só que agora não está com flor, está com um botãozinho já deu boa, está atrasada então? já é onze e meia agora? não, mas ela não está com flor ah, vai abre onze horas mesmo? olha aí, o my house do deserto até a flor sabe o horário, vocês perdendo o horário no serviço onze horas, my house do deserto aqui manjerone, alinho japonês, manjerone o que é japonês ali? esse aqui é alinho japonês, manjerone alho? é, é, oréga, manjerone esse aqui é de fazer chá a meia e cebola olha o pitão que vai dar semente do alho poró ah, daí que sai a semente? é olha lá gente, que bonito tem manjerone também, manjerone oréga, alevante ai, mãe está preocupada com a chuva lá deixa que chova, mãe olha os meus pés de mamão olha que bonitos os mamões da mãe que que é esse? esse aqui é a bálsamo bálsamo? olha que bonito esse aqui é orquídea também aqui é favaco favaca? pra que que serve favaca? pra pôr em comida, carne é tempero? abobrinha esse aqui é rosa do... é, rosa não é, flor do... orquídea a senhora mostrou aqui ó, de baixo esse aqui é... açafrão açafrão que ele quer tempero? é, amarelo aqui, cebolinha esse aqui é... salsinha salsinha e coentro? salsinha 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 aqui sabe o quanto o coentro por mim? não, mas planta o coentro ali embaixo mas não nasceu coentro tem a eto coentro não nasce, não dá direto e meus pés de rosa aqui bonita rosa mesmo, mãe mais dois botão pra abrir lá mais rosa lá ó olha lá que lindo quantos botão lá? seis botão na roça tá bonito mesmo né? olha aquelas rosas brancas ali também da mãe ó aqui é tudo mamão mãe? que que é? tudo mamão tudo fêmea o macho eu já cortei tudo qual que é a diferença da fêmea e o macho? com o macho vai inundar a mamão e da fêmea dá? a fêmea dá olha só, cortou tudo o pé da goiaba vai nascer de novo não, ela vai secar ainda olha a goiabona ali mãe do céu olha lá você sabe que o passarinho já não comeu? sete botão ali olha olha bonita mesmo o que que é essa plantinha aqui? essa aqui? é essa aqui é esqueci o nome é cheiro verde esse que tá aqui na tela é pé de caxi o que que é caxi? caxi, come temperado eu nunca comi caxi nessa casa, não tô sabendo acho que você já comeu além do que você fala que a bobrinha fica mole é o caxi então não é bobrinha? é o caxi aquela que eu não gosto é o caxi que fica bem molinho esse aqui é safrão também esse é safrão? é mas a senhora coi esse safrão ou a senhora só planta? nunca vi isso aqui? arranca a batata dele pra pôr na comida aqui é meu pé de uva cadê o uva? tá novo ainda aquele ali é o manjericão de florzinha o de florzinha ali? é o manjericão tempero manjericão esses daqui é o manjericão olha a jabuticabeira tem algumas frutas olha lá de fruta lá em cima tá vendo? nossa tá lotado de jabuticaba ali mãe mas é tempo é tá dando temperão de flor que tá soltando não tá tendo tempo certo mais pra jabuticaba senhora? é por causa da chuva agora chovendo direto ali embaixo também tem bastante jabuticaba lá ó a ponteira é a guardiã lá na tchau tá chovendo bastante a casa tchau fica pra aquele lado? é meu pé de mexerica poncã olha mas é a primeira vez que tá dando mexerica aí? não já deu agora tá dando mais meus abacaxi vamos mostrar o abacaxi pra chegar perto lá? meus abacaxi olha tá bonito só coi o quanto já essa semana? coi três bem madurinho um mel de doce só que pinica toda minha língua é pimenta é pimenta é pimenta qual que é pimenta é essa? ah não sei o nome dessa pimenta acho que é dele de moço e aqui mãe? o que que é? esse aqui? é qual? e a senhora tá pegando? essa aqui não sei o nome dela essa aqui onde é que eu fui pescar que eu trouxe e plantei que nasceu mas a senhora traz sem saber o que que é? não mas não sei que fruta que é eu fui pescar e chupei a fruta e trouxe a semente daí nasceu né? e essa aqui é manga? que é? essa daqui? não fruta do conde ah isso aqui é fruta do conde olha que bonita aqui é meu pé de pimenta do reino tá formando olha tá ramando já e os pés de cana olha lá ó o dia que fechar os bairros a mãe fabrica a própria pinga pés de caju pés de caju espera deixa eu mostrar olha que bonito tá o pé de caju da onde que é esse pé de caju? eu sei que deu semente pra mim você sei que eu trouxe lá da de Avaré? acho que é olha mãe do céu a senhora nunca comeu caju né? não tem aqui pra vender Deus bençoe vai nascer um caju pra poder experimentar mais gostoso? você pede goiaba tá com goiabinha não tem bicho? às vezes tá bicho mas não tem isso não também olha aqui dá pra ver melhor já vou de cabo olha gente do céu olha o tamanho olha o tamanho olha o tamanho olha o tamanho grande mesmo olha só ele um cabrito tá doce? tá doce eu nem tinha visto aqui o meu pé de de acerola lá deu uma acerolinha uma só? olha lá uma só nem tinha visto olha lá a florzinha tá soltando mas é a primeira vez que deu acerola? olha lá tem mais duas lá tem mais três é a primeira vez que deu acerola? primeira vez nem tinha visto olha que bonito olha tá com bastante acerolinha agora vai dar essa árvore aqui que vem os tucanos gente é uma castanheira mãe? é lota de tucano tá doce? tá azeda olha meu pedrozinho de limão olha cheio de flor com limão e soltando flor olha que belezinha tá bonito meu que limão que é esse? aquele do mercado? rosa vamos para as mangas então olha o pé de caju aqui ó ah esse tá grande esse pé de caju mãe eu acho que esse aí vai dar primeiro né? hum olha a mangona é esse que a senhora ia cortar? é a mãe disse que ia cortar o pé gente ia acabar com o pé de manga olha a mangona a senhora já colheu manga esse ano né? par dela que manga que é essa? acho que é a aides aides? tem essa manga? tem tem ó tem maimanga ali gente bonito ó o pé do laranja e esse aí da lá perto da senhora? esse aqui? é esse aqui é pitaya pitaya mas nunca deu essa pitaya também né? não é novo ainda e esse? pimenta esse é pimenta esse aqui é quiabo quiabo? é quiabo tão gostoso pé de chuchu peraí aqui é o pé de chuchu acerto o pé de chuchu e aqui é limão é limão por que que tá cercado essa parte aqui? porque eu criava galinha aqui ah só criava galinha desse lado e aqui ó você esse aqui? esse aqui é gengiva gengiva? e esse aqui? gengiva também tudo gengiva? e esse? gengiva também gengiva também olha as hortelã da mãe que bonito gente e esse aqui o que que é mãe? hortelã também hortelã pimenta olha o pé de bucha mãe é bucha aqui né? é bucha olha lá no cidade grande é tão caro isso aqui é pé de mamão aqui é semente de semente que eu plantei aqui então mãe semente do que? plantei semente de lixia semente da fruta do conde que eu plantei mas lixia brotou? não porque eu plantei há pouco tempo aqui meu pé de uva de alta qualidade de outra qualidade? é acho que é lá dos Estados Unidos mas da onde você arrumou ovo dos Estados Unidos que eu não tô sabendo? nunca fiquei segura de essa hora é mas olha a foia diferente eu acho que é dos Estados Unidos porque aqui não tem é dos Estados Unidos porque a foia é diferente é a foia é diferente o que que é isso daqui? isso aí é hortelã pimenta mas hortelã pimenta não era aquele outro? não, tempero baiano mas chama hortelã pimenta mas hortelã pimenta não era outro? aqui lá é, hortelã pimenta mas esse hortelã pimenta não é o tempero tempero baiano é o nome dele e esse aqui? nunca mais feito pra nós comer também nossa que enorme o topé de pitai será que esse ano sai fruta mãe? essa é fruta não é? é da flor que sai a fruta ou da fruta que sai a flor? da flor que sai a fruta o que que é aqui lá? o pezão atrás da senhora? figo? olha que bonito que tá o figo da senhora olha quem gosta de figo gente eu não gosto não acho que a única fruta que eu não gosto é figo gostou só o doce a outra pitai também nunca tive o sabor de comer uma pitai aqui da mãe agora que ela vai começar lá essa aqui é a uva ela colheu o cachimbo vai belezinha gente só bem roxinha pé de abóbora abóbora daquela de fazer doce e aquele amarelinho ali um limão olha a flor da pitai aqui já de pertinho aqui a mãe falou que daqui que sai a fruta vamos ver se esse ano vai sair aqui olha o pé de figo da mãe tudo na casa do vizinho tá renegando a própria dona e esse mãe? a senhora não mostrou? isso aqui é a babosa qual a outra? essa que tá deitada aqui essa é palma palma? não é aquela que a senhora queimava antigamente pra parar de chover? não, essa é palma não, aquela é... eu esqueci o nome dela a senhora fazia uma simpatia pra parar de chover? não, mas essa é palma de sua família a mãe tem medo de chuva gente chuva forte ela tem medo ela tem medo de estear a casa que ela foi a benzina a igreja não é aqui olha isso aqui é os cactos da senhora? é olha que bonito gente a mãe não sabe nem o nome dos cactos cadê o cacto que parecia com o Mickey com a sordinha? ah, eu joguei... dei, muda por quê? pra surtar um pózinho e ver tudo na gente dação, parecia o Mickey, né? ah, mas eu vi surtar um pózinho esse aqui é... sanambaia também e esses daqui, peraí tem que falar que tem gente que não conhece sanambaia, pé de pimenta deixa eu mostrar de pertinho a pimentinha olha que bonitinha e esse? daí esse aqui é... sabe que eu esqueci? você esqueceu nada, flor? flor de maio flor de maio flor de maio é tudo flor de maio vai abrir maio mesmo? não, cada um mês abre maio, novembro, dezembro, dezembro, outubro não é de maio, é flor do ano inteiro, né? é, tem uns meses olha a uva da senhora, olha gente olha a uva da mãe que bonita que bonita a uva da mãe um cacho mais lindo que o outro tem mais cacto aqui parece rabo de gato esse é rabo de macaco é rabo de macaco que chama? é olha esses também esse é cacto também? esse aqui não esse aqui é aranto aranto? esse aqui é mudinho de rosa deserto vai nascer as rosas deserto aí? é, já tá aqui as mudinhas esse aqui é pé de mamão junto com a orquídea esse aqui não sei o nome esse aqui é a jada esse aqui também é a orquídea olha que orquídea bonita mãe é diferente também é muda vamos ver se vai pra frente é diferente mesmo mostra pra todos quando a senhora pega a água a água vem daqui ó cai do céu e enche aqui é permeagou as minhas flores daí pelo menos não gasta né mãe é, daí não tem cloro na água né pra pôr nas flores é verdade também né todos os baldes de água gente que a mãe pega a água da chuva a mãe parece que não sabia comendo as uvas já vai começar começar o que? o que você falou? o senhor te falou vai começar o que? deixa eu ver vai começar vai começar vai fazer aquela novela uma coisa olha lá gente do céu que jeito que tá ó vai chover é já que chove suculento e pé de mamão mas quanto pé de mamão daí a hora que o pé de mamão cresce a senhora leva ele embora? eu vou largar aqui daí ele dá mamão pequenininho ah dá mamão pequeno flor de maio flor de maio aqui é o trevo muda de pimenta do reino aqui outra muda de pimenta do reino aqui muda de rosa muda de rosa aqui sanambaia aqui avenca eu só lembro da criança levava no rio pra buscar avenca a senhora? hoje não tem mais não acha avenca mais sempre tiga né é essa desse lado aqui olha lá as violetas senhor não é? é as violetas mas não tem flor hoje pra mostrar? não tem não tá na época é de orquídea sanambaia e dá orquídea mamão? dá o cacho que já deu e sacou lá pera filho já brinco você já pra não brincar já brinco já só gravar que eu já brinco você já brinco já espera aí já que eu brinco você ela vem rassubiando o jeito o brinquedo pra querer que brinque com ela ó espera espera que eu já brinco ela fica esfregando o brinquedo da gente eu já brinco você já olha que grandona essa mamãe da mãe essa mamãe também que enorme essa mamãe essa mamãe essa ai só pegou da onde essa mamãe? essa aqui eu trouxe muda de Mato Grosso só foi de Mato Grosso na casa do tio? eu fui do que que a senhora foi lá? de carro tá com uns 14 anos que eu fui essa essa mamãe tem 14 anos então já? é mas a senhora pegou no mato daí? não não cada mulher ela deu vontade de arrancar o pé de coqueiro dela e trazer inteiro mas não tinha jeito essa mamãe nossa com 14 anos essa samambaia então isso que ela ta enorme desse jeito não mãe? é só que ela seca foi e cai borda não aqui é sanambaia também essa ai é lá do Bato Grosso também? não espera filha já brinco com você já já que eu brinco com você agora só sanambaia só sanambaia que a senhora tem ai? sanambaia vem e essa aqui o que que é? esse aqui é suculento suculento né esse aqui é ajado qual flor que da mãe trabalha que a senhora deve pegar essas coisas? a que da mãe trabalha muda de rosa a rosa da mãe trabalha? é ela não pega? mas pega pra mim não muda lá eu prendei e já brotou que eu to plantando e qual que a senhora gosta mais da flor de sora? de todas as flores de todas? de todas as flores mais uma suculenta da mãe ó eu dei o balde do mope pra mãe olha lá ela já fez o vaso ficou bonita né? agora você tem que te pedir mãe espero que você tenha gostado de conhecer meu quintal conhecer minhas plantas minhas flores meus pés de fruta minhas uvinhas que eu chupo ali direto faz hora que ta dando que deu ainda não acabou ainda despede tchau com Deus todo mundo ai que te pedindo vai ser como é credo? ué não sei